Morro deste pássaro pelo cidadão que ele nem conhece, o cidadão disse que ele ia passando aqui e de repente o passarinho pousou na cabeça dele como nós vimos, né? Enquanto nós fomos preparar o celular para fazer a filmagem, o mesmo voou, até ele tá filmando aí, ó. Que bacana, que legal, valeu Deus, valeu Jesus, tchau, tchau pessoal. Senhoras e senhores, nesse dia 1º de setembro de 2022, vocês estão vislumbrando aqui um galo da campina, um pássaro característico aqui do Nordeste, leve, livre e solto aqui na mão desse cidadão, ó. Eu ia passando aqui de bicicleta e observei ele com o pássaro na mão, tava na cabeça dele, quando eu cheguei ele voou pra mão dele e começou a beliscar, eu disse, bom, pássaro livre na natureza, eu vou filmar. O galo da campina do Ceará, não mais, valeu Deus, valeu Jesus, pô, mais um vídeo bacana e mais um galo de campina legal, ó, coisa linda, meu pai. Pássaro deve viver assim, ó, livre, leve e solto, não criem pássaros presos, valeu Jesus, a não ser que seja estrangeiro, pássaro nativo tem que ser criado assim, livre, leve e solto. Valeu Deus, valeu Jesus, pôr mais um vídeo bacana e pôr mais um vídeo legal, estou realmente emocionado em ver um passarinho solto, né, procurando as pessoas para se comunicar com as mesmas. E canta, né, e canta. Com as cores do Ferroviário Atlético Clube, vermelho, preto e branco, valeu Jesus! Bota o campina cantando aí. É lindo demais, o pássaro livre, leve e solto na natureza, valeu Deus, valeu Jesus, pôr mais um vídeo bacana e pôr mais um campina super legal. Tchau, tchau pessoal, um beijinho campininha. Tchau, tchau.